Salve minha rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papa Capi na área. Rapaziada, que absurdo que tá acontecendo com a gente aqui de Pernambuco. Espalha esse vídeo aí pro Brasil inteiro. Rapaziada, é o seguinte, hoje chegou uma taxa pra mim pagar da minha licença anual do Ibama. Sabe quanto é o valor? Aqui, deixa eu ver aqui, pelo amor de Deus. 505 reais e 70 centavos. Não sei se dá pra ver aí. Que absurdo, rapaziada, o que tá fazendo aqui com a gente? Criador legalizado em Pernambuco. Já é difícil pra gente se cadrastar e ficar pagando uma taxa dessa. Quem é que vai querer se cadrastar no Ibama? Vai ter muitos que já é registrado e vai desistir. E tem muitos que não é registrado e não vai nem querer se registrar mais. É quase 15 mil. Criador legalizado aqui em Pernambuco. Já imaginou o dinheiro que vai ser, rapaziada? Tão broqueando todos os cadastros. O meu já foi. O meu já suspenderam já, minha licença. Eu vou ter que pagar essa taxa aqui, ó. 500 reais eu vou ter que pagar. Que absurdo que estão fazendo com a gente. A gente já tem a dificuldade grande aí pra tá criando coleiro, papacapim. Tem muita gente aí que tem preconceito. Não só coleiro, nem papacapim. Qualquer tipo de árvore, tem gente que tem preconceito com a gente. Olha pra gente na rua e diz, opaí, que vagabundo com a gaiola na mão. É, rapaziada, tem gente que fala isso aí. E não sabe que a gente ama, que a gente gosta, que a gente cuida bem daquele passarinho. É como se fosse um cachorro ou qualquer tipo de animal. A gente que ama de verdade trata bem. Tem muita madame por aí com cachorro no braço e por causa que vê a gente com a gaiola na mão, fica talvez aí xingando a gente, soltando algum palavreado com a gente aí na rua, chamando a gente de vagabundo, do que não tem o que fazer. É, rapaziada, tem preconceito. Tem uma galera aí que tem preconceito com a gente. Mas anda com o cachorro no braço. É igual, se você ama aquele bicho, a gente ama nosso passarinho. E principalmente a gente que é criador legalizado pelo IBAMA. A gente tem essa dificuldade do preconceito e agora o governador vem com isso aqui, com essa taxa cobrando a gente. Infelizmente, vai ter muitos que vão desistir de criar legalizado. E tem outros que não é registrado ainda, que queria se registrar e não vai querer mais. Essa taxa aqui é cobrada pela quantidade de aves que você tem na sua relação. Eu tenho 31 passarinhos, a taxa é de 500 reais. E, entre outros parceiros aí que tem 10 passarinhos, que tem 20 passarinhos, e talvez que tem até mais do que eu, vai pagar mais ainda. É, rapaziada. O pessoal olha também, ó, o valor. Eu acho que é desde 2019 que vão tentar cobrar também transferência, guia de transporte, óbito, pareamento, fuga. Todas as transações que você fez no seu cadastro, você vai pagar. Eu vou pagar aqui a minha anuidade. Teve alguns amigos aí que já pagou a anuidade, mas a licença não voltou ainda para estar criando o pássaro legalizado. Eu tenho vários passarinhos na minha relação. Como eu falei aí, tenho 31 passarinhos, vou pagar a taxa anual e vou rezar para Deus aí que tem uma galera aí tentando derrubar pelo menos essa cobrança de óbito, transferência, guia de transporte, pareamento e etc. que a gente faz no nosso cadastro. Esses rumores aí que tem gente aí fora do estado de Pernambuco que eu ouvi falar sobre o que está acontecendo aqui em Pernambuco, é tudo verdade, rapaziada. A gente aqui está passando mal os bocados, viu? É, rapaziadinha. Aqui está complicado demais você criar passando legalizado. Eu não sei nem como é que vai ser os torneios aí. Eu soube que a partir de hoje, dia 1º, vão apertar mais a galera que tem cadastro e vão bloquear todo mundo porque a gente é obrigado a pagar. É obrigado a pagar. Tem que fazer um cadastro aí no site. E eu acho que o nome é Cilia Web. Eu não lembro muito porque quem fez para mim foi a menina da associação da OPE para tirar essa cobrança aqui, ó. Ela que entrou lá, fez o meu cadastro nesse site e tirou essa taxa aqui para mim pagar. Por causa que eu tenho 31 passarinhos, a minha taxa é essa. 505 reais. Que absurdo o que estão fazendo com a gente. Esse evento tem que bater o Brasil inteiro, né, rapaziada? Para vocês verem que a gente, criador legalizado aqui em Pernambuco, a dificuldade é grande para a gente criar nossas aves, nossos pássaros. Além da gente batalhar muito com preconceito, né, rapaziada? A gente já batalha tanto com preconceito. E agora vem essa daí, essa cobrançazinha aí do governador em cima da gente, criador legalizado. Como eu falei, rapaziada, eu não tenho certeza se vai cobrar desde 2019 as transações que a gente fez no nosso cadastro. Eu não tenho certeza. Eu sei que essa taxa anual aqui a gente é obrigatório pagar porque a partir de hoje vai bloquear todos os cadastros, desde o dia 1º. Foi o que passaram para mim, não é isso? Então, o meu já está suspenso. Eu vou ter que pagar logo essa taxa. Eu vou pagar e, se Deus quiser, que volte aí no cadastro e não sei como é que vai ser as outras cobranças. Tem um deputado aí que está tentando nos ajudar. Tomara que dê certo, né, rapaziada? Que a gente consiga, pelo menos, só pagar a taxa anual. E também que se venha uma taxa anual cobrando, que seja no valor, tipo, como os outros estados aí, que é R$100, R$120, a gente pagava tranquilo. Mas essa taxa aqui de 500 contos, eu que sou um cara trabalhador humilde, é, rapaziadinha, é complicado para a gente estar sobrevivendo e criando pássaro legalizado. Eu vou pagar por causa que eu amo meus passarinhos e eu quero ficar com meus passarinhos. Eu vou pagar, sim, esses 500 reais. Vou fazer de tudo para arrumar o dinheiro e pagar logo essa taxa aqui que eles estão me cobrando. e rezar que não vencem as outras cobranças aí de algumas transações que eu fiz no meu cadastro. Eu não tenho certeza se a gente vai ter que pagar. Eu não tenho certeza absoluta. Teve alguns que já pagou, adiantou e já pagou. Mas eu vou esperar mais um pouco aí, que pode ser que esse deputado que está tentando nos ajudar aí consiga alguma coisa, né, rapaziada? Pelo menos aí consiga que a gente só pague a taxa anual. A gente aqui em Pernambuco está complicado criar pássaro legalizado. Está complicado de verdade. E eu tenho muito passarinho, tenho que fazer o pagamento e é isso aí. A gente já gasta tanto com alimento, no caso uma ração aí no precinho caro, que eu acho que é caro, mas a gente tem que comprar, porque se a gente cria, a gente tem que cuidar. Mas, rapaziada, a gente já é preservador da espécie. Para que cobrar um valor desse? O caso é que é o seguinte, se não fosse a gente criado legalizado, tinha muitos pássaros aí que já estava em extinção, mas a gente cria legalizado em casa, tira o filhote, então não fica em extinção essas aves que a gente cria. Principalmente coleiro, papacapim, coleiro, papacapim o mesmo, né, mas canário, azulão, trinca-ferro, é diversos passarinho aí que a gente cruza em casa e tira o filhotinho. Então, através da gente que tem muito pássaro aí que não entrou na extinção, e por que ele não valoriza a gente mais? Por que ele chega cobrando um valor desse daí absurdo? Isso é um absurdo o que está acontecendo com a gente criador legalizado aqui em Pernambuco. Os rumores que estão rolando para o Brasil aí, é tudo verdade, o que está acontecendo com a gente aqui em Pernambuco. É quase 15 mil criador. Já imaginou, rapaziada, a bolada que vai cair no bolso aí do governador? Infelizmente. É um absurdo, estou aqui sem saber o que fazer, vou correr atrás para arrumar o dinheiro para pagar, essa taxa aí, e é isso aí, rapaziada. Que Deus abençoe, vamos que vamos. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, torço por mim aí, que dê tudo certo, e tamo junto, rapaziada. A galera aqui de Pernambuco, as associações aqui de Pernambuco, era bom se unir, né, para essa rivalidade, e se unir e lutar pela gente. Por que não se une todo mundo? Liga para mim aí, vamos tentar se unir todo mundo? Cadê? Rapaziada, eu não sou de associação, mas eu tenho aqui o YouTube para divulgar, se você tem alguma coisa para falar, se quiser que eu lança aqui no YouTube, manda um vídeo para mim que eu lanço aqui, para a galera ver, se caso tentar ajudar, né, tentar ajudar em alguma coisa, manda um vídeo para mim que eu jogo aqui no YouTube, beleza? Vamos que vamos. tamo junto, muito obrigado a cada um de vocês que é seguidor, pelo carinho, deixa aqui nos comentários sua opinião, o que é que você acha, sobre o que está cobrando pela gente criador legalizado aqui em Pernambuco. Seja bem-vindo. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes. Papacapim Lava Jato, Pia Pia, Querozene e Lapada. Dicas de manejo de Papacapim e Coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos, somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. 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 Obrigado.